Em que consiste o Tribunal do Júri ou Júri Popular? Consiste em entregar à população, através da designação da legislação, a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então são escolhidas pessoas do meio da população que vão compor um conselho de sentença e o processo, quando estiver maduro, a justiça vai convocar essas pessoas e dar a elas a missão de decidir, de dar o veredito se a pessoa é culpada ou inocente por aquele fato e aí entregando ao juiz togado, ao juiz técnico, apenas a missão de redigir, lavrar essa decisão e se ele tiver sido condenado, de fixar qual a pena que ele vai responder. Quais crimes podem levar um acusado a ser julgado pelo júri popular? Bom, na verdade os crimes dolosos contra a vida. Aí esses crimes são o homicídio, infanticídio e aborto, auxílio, a instigação também ao suicídio. Então esses crimes que devem, para poder caracterizar a competência do júri, serem cometidos com intenção, com o dolo, ou seja, crimes dolosos. Se o crime for culposo, por exemplo, o homicídio de trânsito, em geral, que é um crime culposo, salvo as exceções, ele não é levado ao tribunal do júri e sim julgado por um juiz togado. Como é composto o tribunal do júri? Bom, ele é composto por pessoas da população. Então, de uma maneira geral, é feita uma grande lista de pessoas da população, a depender do número de habitantes da cidade. Dessa lista são feitos sorteios para se definir a composição em cada mês das pessoas que serão convocadas para o tribunal do júri. E, finalmente, em cada sessão você vai ter a composição de 25 pessoas, das quais vão ser escolhidas 7 pessoas para efetivamente compor o conselho de sentença e a elas será entregue a missão de julgar a pessoa do acusado acerca do fato que está em julgamento. Qualquer pessoa pode ser convocada a participar do júri? Quais são os requisitos para ser jurado e o que acontece se a pessoa escolhida não comparecer? Para que a pessoa possa ser jurada, ela tem que ter capacidade civil e penal, né? Ou seja, uma pessoa acima de 18 anos com capacidade penal e também civil, porque, naturalmente, ela vai praticar um ato dessa relevância. Além dela ter essa capacidade civil, ela tem que ter idoneidade moral. Ou seja, uma pessoa que tenha sido condenada por um crime, provavelmente, ela não vai poder constar porque ela não satisfaz esse requisito, salvo se, efetivamente, esse julgamento já tiver sido realizado e ela já tiver cumprido a sua pena e já tiver sido restaurada a sua condição de idoneidade através do processo que é próprio para isso. Então, a princípio, ser maior de 18 e ter idoneidade moral. Essas pessoas, então, são as pessoas possíveis de serem convocadas para participar do júri. Naturalmente, que a lei lista uma série de cargos e funções que a pessoa pode ficar isenta da função de jurado, como juízes, desembargadores, ministros, governadores, presidente da república, ou seja, uma série de cargos que pode se isentar da missão. E qualquer pessoa que tenha sido convocada e que tenha um justo motivo para pedir a isenção do encargo de jurado, também pode requerer isso ao juiz, fazendo a sua fundamentação. E aí o juiz vai analisar se deve ou não acolher aquela justificativa e isentá-lo da missão de jurado, salvo se isso não acontecer, ela tenha a obrigação de participar, porque essa é uma missão dada a todo cidadão. Se ela efetivamente não comparecer depois de convocada, não sendo acolhida a sua justificativa, se ela não comparecer, aí a justiça pode atribuir uma multa em salários mínimos, a depender da sua capacidade econômica, para que ela tenha que pagar em decorrência da sua ausência injustificada. Como funciona um julgamento do tribunal do júri? O processo do tribunal do júri tem duas fases. Uma primeira fase chamada preliminar. Nessa fase é conduzida totalmente pelo juiz togado. O júri popular propriamente não participa nesse momento. É uma fase em que vai se colher provas, fazer a instrução do processo e o juiz vai fazer ao final, depois também da defesa e da acusação se manifestarem, o juiz vai fazer uma análise, se o processo preenche os requisitos para levar ao julgamento do tribunal popular. Então ele vai fazer a chamada sentença de pronúncia, em que ele diz que reúne a materialidade e há indício suficiente da autoria que remeta aquele caso ao julgamento do tribunal popular. Então, feito isso, ele vai ao julgamento do tribunal do júri. No julgamento do tribunal do júri, o júri é presidido pelo juiz togado, que é o presidente do tribunal do júri, e aí o conselho de sentença, que são aqueles sete jurados que foram escolhidos ao final para compor o conselho. Então, feito a composição do conselho de sentença, aí inicia-se o procedimento do processo. O início desse procedimento é ouvindo o ofendido, caso ele esteja vivo naturalmente, ou seja, a vítima, se for um crime tentado, ela não tiver morrido, e estiver lá, ela vai ser ouvida, em que o juiz presidente vai inquirir a vítima, e depois o Ministério Público, eventualmente existindo o assistente de acusação, também o assistente de acusação, e por último a defesa vai inquirir. Feita a oitiva da vítima, caso ela esteja viva, passará então a oitiva das testemunhas. Primeiro a testemunha de acusação e depois as testemunhas de defesa. Nas testemunhas de acusação também o juiz vai fazer as perguntas que entender necessárias, o Ministério Público e o assistente de acusação, e por último a defesa. Os jurados também têm o direito de fazer perguntas através do juiz. Caso queiram, o juiz vai dar oportunidade aos jurados, se quiserem fazer alguma pergunta, para esclarecer algum ponto, elas também vão poder fazer. E depois as testemunhas de defesa, que aí nesse caso há uma inversão na ordem de quem pergunta, primeiro a defesa pergunta, e depois a acusação e o seu assistente formulam as perguntas, e depois segue normalmente. Por último, feito tudo isso, se tiver alguma solicitação de esclarecimento ou acariação, será analisado, aí é feito o interrogatório do acusado. Então ele vai falar por último, e aí naturalmente também serão formulados diretamente a ele as perguntas. Primeiro pela acusação, pelo Ministério Público, seu assistente, caso exista, e depois pela defesa e o juiz sempre com a oportunidade de fazer perguntas quando desejar também. Feito tudo isso, encerrado a instrução do processo, como se diz, e do júri, aí passa-se aos debates. Nos debates, a acusação e o seu assistente terão uma hora e meia para fazer a acusação do que foi definido na pronúncia e do que foi arregimentado ali durante a sessão do júri, eventualmente impondo a argumentação também de algum agravante, e depois a defesa também terá uma hora e meia para fazer. Feito os debates, passará a réplica e a tréplica, ou seja, volta a palavra à acusação, para caso queira fazer a réplica, e depois volta a palavra para a defesa, caso queira fazer a tréplica. Ou seja, tendo como norte que a defesa sempre falará por último, encerrando esses debates. E aí, feito isso, o juiz formula os quesitos que serão indagados dos jurados. Ou seja, os quesitos das teses que foram apresentadas pela acusação e pela defesa. Aquelas teses se transformam em perguntas objetivas que serão feitas para o jurado responder sim ou não a cada uma dessas perguntas. E aí, feito isso, vão para a sala secreta, feitas as cédulas e vão ser inquiridos dos jurados essas perguntas e eles vão responder e será feito, então, a leitura da votação. E, dependendo do resultado, unânime ou por maioria, poderá ser condenado ou absolvido, definido alguma qualificadora ou não, ou algum privilégio, a depender das teses que foram articuladas pela acusação e pela defesa. Feita a conclusão final disso, se o réu tiver sido condenado, o juiz, então, o juiz passará para a sentença de qualquer forma. Mas, se ele tiver sido condenado, ele passará para a sentença para fazer a dosimetria da pena. Ou seja, qual a pena, efetivamente, que o condenado vai responder naquele processo. Então, de acordo com o que foi respondido pelos jurados, que foi decidido pela maioria dos jurados, ele vai definir essa pena e quantificando subjetivamente a luz dos limites que a lei estabeleceu de acordo com as respostas dadas pelos jurados. Qual o papel do magistrado no tribunal do júri? Na sessão do tribunal do júri, ele vai presidir o ato, manter a ordem desse ato. E, naturalmente, ele vai dirigir o ato, ele vai dar a palavra, as partes, quando tiver que dar. Ele vai fazer perguntas às testemunhas, aquelas perguntas que foram feitas pelos jurados, é através dele. No caso da acusação e da defesa, eles têm a prerrogativa de perguntar diretamente, mas, quando são jurados, é o juiz presidente que faz. Eventualmente, ele vai determinar a suspensão da sessão, por alguma razão, ou um intervalo a ela que se dê para uma alimentação ou para alguma diligência que tem que ser realizada. Ele também vai, eventualmente, determinar a retirada de alguma pessoa que esteja sendo inconveniente a realização do ato, tumultuando ou atrapalhando a ordem na realização daquele ato, e até mesmo dar voz de prisão, se necessário, a alguém que esteja descumprindo com as regras necessárias para a realização daquele ato. E, ao final, ele vai formular os quesitos, como eu falei anteriormente, ele vai formular os quesitos, colher os votos, fazer o relatório de tudo isso, para inserir na sua sentença que ele vai redigir ao final, definindo se ele foi, de acordo com a decisão dos jurados, se ele foi absolvido ou se ele foi condenado, e se condenado definindo qual a pena que ele vai receber, de acordo com as teses que foram reconhecidas pelo Tribunal do Júri. Uma pessoa condenada por júri popular pode recorrer à decisão? Sim, claro que no nosso sistema sempre há a possibilidade de um recurso. A pessoa, quando ela é julgada, fosse no Tribunal do Júri ou fosse pelo juiz togado, ela tem o direito de se insurgir, de não se conformar com a conclusão que tenha sido dada. E isso não é só o acusado, caso tenha sido condenado. Também a acusação, caso tenha havido absolvição, por exemplo, ou a pena fixada pelo juiz não atenda às aspirações do Ministério Público, ele também pode recorrer. Então, ambas as partes têm o direito de exercer o recurso de se insurgir e buscar uma revisão pelo Tribunal da conclusão que tenha sido estabelecida na sentença. Desde quando o Tribunal do Júri existe no Brasil e ele sempre teve a competência unicamente para julgar crimes dolosos contra a vida? O Tribunal do Júri surgiu no Brasil em 1822 com uma lei que tratava sobre as questões de imprensa. Então, foi criado o Tribunal do Júri para julgar fatos relativos à lei de imprensa. Depois, posteriormente, foi ampliada essa competência para casos cíveis e criminais pelo Tribunal do Júri. E só mais adiante, através das reformas das constituições, das novas constituições, é que foi alterada essa competência apenas para crimes dolosos contra a vida. E daí, então, de uma constituição para outra, em um outro momento teve uma situação de ato de insegurança jurídica quanto à existência do Tribunal do Júri, mas, de regra geral, foi preservada a sua competência e de maneira soberana, ou seja, o seu julgamento é soberano, para que julgue os crimes dolosos contra a vida. Claro que há sempre muitas críticas em relação a esse tipo de julgamento, uma vez que está se entregando a pessoas do povo julgar questões de alta relevância e pessoas que, em geral, não têm a preparação técnica jurídica necessária. Mas está se compreendendo, de uma maneira que eu penso feliz, de que a sociedade tem, sim, o direito e deve julgar os seus pares, sobretudo em situações que envolvem o direito à vida. Naturalmente, entregando-se às discussões jurídicas e técnicas às autoridades e aos juízes togados, quando necessário, analisar questões técnicas. Mas o veredito do culpado ou do inocente, esse veredito se entrega à população, me parece adequado a esse encaminhamento e assim se preserva desde 1822, com a criação do Tribunal do Júri. Pessoas com prerrogativa de foro podem ser submetidas à júri popular? Essa é uma questão muito interessante e que, sem dúvida, já levou a diversos debates e a fatos concretos, importantes e de grande notoriedade no país. A princípio, o que se estabeleceu, e essa é uma discussão que ainda não se encerrou completamente, mas já tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, a princípio, o que se estabeleceu é que prevalece a prerrogativa de função. Quando se tratar daquelas situações previstas na Constituição Federal, mas que não prevalece, ou seja, que prevalece o Tribunal do Júri, quando se tratar de funções definidas em Constituição Estadual e não em Constituição Federal. Então, aquelas funções definidas na Constituição Federal prevalece a prerrogativa de função. Nos casos das funções estabelecidas exclusivamente, aí, claro, se for a Constituição Estadual estiver meramente repetindo a Constituição Federal, claro que aí vale a Constituição Federal. Mas se for exclusivamente definida em Constituição Estadual, então prevalece a competência do Tribunal do Júri. Obrigado.